Para as investigações sobre o assassinato da estudante Amanda Rossi por falta de provas. Ela foi encontrada morta em uma universidade particular de Londrina há 14 anos. O documento assinado pelo juiz Paulo César Roldão determina o arquivamento das investigações em torno da suposta mandante do assassinato da estudante Amanda Rossi. Três pessoas foram condenadas por executar e participar da morte da jovem. Em depoimento, um dos acusados apontou a professora Denise Madurira como a responsável por ordenar o crime, o que foi confirmado pela polícia civil. Mas para o MP não haveria indícios para comprovar. A informação pegou a família de Amanda de surpresa que agora busca o que fazer. É com tristeza eu recebo isso porque se ela foi já dizendo que a professora Denise tem culpa, que o delegado já disse lá e mandou para o fórum, não podia acontecer isso. Amanda tinha 22 anos e cursava educação física em uma universidade particular da zona sul de Londrina. Instantes antes de ser morta, ela ligou para a irmã e avisou que iria dormir na casa de uma amiga após um evento na faculdade. Só que isso nunca aconteceu e a jovem foi encontrada morta por asfixia, dois dias depois, na casa de máquinas da instituição. Se estivesse viva, Amanda teria completado 36 anos em abril. Não é fácil para mim, de vez em quando eu estou sozinho lá no fundo, no quarto lá, e aí fico pensando, rapaz, como é difícil a gente viver sem essa pessoa tão querida. A mesma decisão que indicou o arquivamento do inquérito deixa em aberto a possibilidade de reabertura, mas somente se surgir novos indícios. Nós vamos verificar o que é possível fazer, se tem condições de fazer alguma coisa ou se não tem.